Fala minha galera do canal, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Olha pessoal, hoje eu vim aqui na praça aqui de Monticião Fazer uns vídeos pra vocês e mostrar pra vocês como é que é a praça Olha aí meu amigo Damião, já que eu tô aqui debaixo do dinossauro aí, ó, beleza? Seja com um vídeo, deixa o joinha aí, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos Deixe seu comentário aí, vou virar a câmera aqui e mostrar um pouquinho pra vocês E aí você saiu, beleza? Já deixa o joinha aí, se inscreve, deixa o apoio pra nós que dá tudo certo Vamos virar a câmera e ir embora pro vídeo Olha aí galera Olha o dinossauro aí, ó Os caras são inteligentes demais, né? Fizeram de arama aqui, ó Olha aí, ó Olha o tamanho do dinossauro aí Bonito, hein? Os caras são inteligentes pra arregaçar, hein? Do outro lado ali fizeram um... Aqui tem a praça, zona aí O elefante aqui do outro lado, galera, olha aí, ó O hino, viu? Aí em cima tem o ônibus ali Turístico, o pessoal filma, né? Olha aí, rapaziada, continuando por aqui, né? Vou descer aqui e mostrar pra vocês um pouco da praça aqui debaixo Vocês estão tudo esperando... Vocês estão tudo esperando abrir o boteco? Tudo politinho, né? Olha aí, galera Show, hein? Olha aí, pessoal, passando aqui Quem gosta de uma pipoquinha tem aqui um milhozinho de pipoca, né? Chegando aqui do outro lado da praça Olha o cachorro aqui Pra fazer suas necessidades Aqui é uma cobertura que eles fizeram aí, galera De show Festival, né? Tem a fonte aqui, mas tá desligada Mas tá desligado aí, ó Olha aí como é bonito Bonito aí, hein? Olha aí, meu amigo Zé do Fusco Minha amiga da Oliveira Dona Lenice Toda essa galera é boa Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da praça, né? Olha aí, galera Como é bonito, ó Tem dinossauro ali Tem uma TV ali Tem uma TV ali, ó Vou mostrar pra vocês a TV ali, aqui Tem uma TV aqui, ó Acabou que quiser assistir aqui É só rir na TV, ó, hein? Os caras são inteligentes, hein? Olha o desenho dos pé de árvore aí Com o meu bonito Show, né? Parece uma pintura, mas não é Olha aí, ó Olha a TV aqui, ó Lá do outro lado fica a matriz Tá só o coelho da matriz lá em cima, lá Tá vendo, ó? A torre da matriz lá em cima Olha o escuqueirozinho aí, ó Muito bonito aqui, viu, galera? Você tá doido Vamos pôr ele aqui pro outro lado Mostrar pra vocês aqui E aí a molecada brincar aqui, ó Que é o carrinho das criançadas Se divertir aqui em volta da praça, né? Bom dia, bom? Obrigado Olha, galera, o coração aqui, ó Vou botar pra vocês a praça lá em cima agora Olha aí que bonito detalhezinho aí, ó Coraçãozinho aqui, ó Show bonito, hein? Mostrar pra vocês lá do outro lado agora Ó Bem grande e bem decorada a praça, né? Pessoal aqui caprichado na decoração da praça, né? Show de bola, viu? Pessoal ali, tchando foto ali, ó Na TV Vou voltar pro outro lado da rua Pra mostrar pra vocês, galera As As litrinhas lá, hein? Vai ser só o ouro, hein? Olha aí, pessoal A linha que eu tô aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Olha aí, ó Dá pra ver Lá em cima, lá, é a praça da É a igreja da Matriz, lá A torre da Matriz Estou bem aqui, assim, ó Bonita aí, hein? Um abraço a todos aí Quem gostar do vídeo aí, galera Já deixa o seu comentário aí Se inscreve no canal Pra nos ajudar aí Compartilha pra mais amigas aí, beleza? E é isso aí, o vídeo O vídeozão de hoje Por hoje é só isso daqui E depois vamos fazer mais vídeo Pra vocês aí Mostrando essa cidade Vai ser só o ouro, beleza? Hoje eu mostrei pra vocês Sua praça hoje aqui Você tá doido O negócio aqui é bonito pra arregaçar Os caras trabalharam bem aqui na Na Enfeite da praça, né? Vou mostrar pra vocês aqui, galera Um comedor de passarinho Calma aí, fica no visual aí Olha aí, pessoal Praçinha aqui, ó Praça aqui é grande arregaçar O brinquedo das crianças ali Olha aí, pessoal Botaram aqui, galera Aí Cantinho dos passarinhos, ó Cara põe ela aqui há pouco tempo, viu? Os cabacinhos aí, ó Cantinho dos passarinhos aí, galera Que show Bonito, hein? Obrigado, meu patrão E aí, galera Que show Cantinho do passarinho, hein? Ficou bonito aqui, hein? Isso aqui não tinha, não O pessoal botaram agora há pouco tempo, viu? Olha um boneco de neve aqui Com os braços abertos Você tá doido? O negócio aqui é bonito é todo, né? Quando o pessoal tira foto ali, ó Os brinquedos das crianças Olha a matriz lá em cima, lá, galera Que eu falei pra vocês, ó Vou virar pra vocês verem aqui A matriz lá em cima Olha aí, pessoal Olha a matriz lá Lá em cima, lá, ó A praça, a zona de Monte Senhão aí, ó Bonita aqui, viu? Show de bola a praça, viu? Bonita, mas bonita toda, viu? Vamos virar a câmera aqui, galera Pra nós encerrar o vídeo por hoje, né? Tem já quem gosta aí Custa, comenta, compartilha Então subi na rua agora ali Fazendo um pequeno vídeo Pra mostrar a loja, beleza? Tchau, tchau E aí Tchau E aí